O Chega não vê relevância nos esclarecimentos da Procuradora-Geral da República no Parlamento, mesmo depois desta entrevista? O Chega vê muita relevância naquilo que a Senhora Procuradora-Geral da República possa vir a terreiro a esclarecer e defender-se. Aliás, saudamos que ela finalmente ontem se tenha vindo a defender publicamente do ataque que lhe tem sido perpetrado publicamente. E eu quero também lembrar aqui que hoje mesmo, João Paulo Batalha, da Associação Frente Cívica, veio também dizer que há de facto uma campanha contra o Ministério Público. Aliás, até disse que podia haver uma ou várias campanhas contra o Ministério Público. E o que a Senhora Procuradora-Geral fez ontem foi informar o país sobre casos mediáticos dos poderosos. Eu gostava também que o senhor jornalista que a interrogou pudesse ter perguntado sobre a falta de meios da justiça, a falta de condições, a falta de investimento, a falta de apoio político que o Ministério Público tem tido ao longo dos últimos anos. E estranha-me muito que a Tereza Leal Coelho fique tão escandalizada com a não apresentação dos relatórios. Quando era do partido que estava na oposição durante os oito anos do governo do Partido Socialista, nunca pediu à Senhora Procuradora-Geral da República que viesse apresentar esse relatório. e nem nunca ninguém deu por falta desse relatório. Portanto, é estranho que agora dê tanta falta desse próprio relatório. Agora, é verdade que... É verdade que... Sim, mas o Chega nunca atacou a Senhora Procuradora-Geral da República. O Chega nunca atacou, ao contrário do seu ex-líder. Estamos a insistir um cumprimento também. Eu não interrompi a Tereza, gostava que me deixasse terminar. Ao contrário, por exemplo, do ex-líder do seu partido, do PPD-PSD, Rui Rio, que assinou um manifesto e que ataca publicamente o Ministério Público sobre vários ângulos até. E, portanto, o que não pode acontecer em Portugal é que só quando os poderosos, os titulares de cargos políticos e aqueles que são investigados por corrupção, é que são investigados, é que vêm a público a pedir esclarecimentos. Para terminar, por favor, Pedro. Estava só de terminar. Deixar uma palavra de lamento pela morte de Joana Marques Vidal, a anterior Procuradora-Geral da República, com uma citação que fez Capa do Expresso há uns anos atrás, onde ela dizia Surpreende-me a dimensão da corrupção em Portugal. Foi também uma Procuradora-Geral da República que teve um papel muito importante no combate à corrupção, nomeadamente no processo Marquês contra José Sócrates, contra Ricardo Salgado, contra Pedro Pinho, que foi recentemente condenado. E, portanto, penso que esta Procuradora está a fazer também um bom trabalho no combate à corrupção e isso deve ser continuado. Muito obrigado. Eu queria só aqui recordar ao Sr. Deputado Pedro Frazão, que tem insinuado que há uma campanha contra o Ministério Público, não o entendeu assim quando o Chega decidiu chamar a Assembleia da República. Só terminar com uma frase. Não, 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 não temos mais tempo. Porque hoje foi entregue uma carta, foi hoje foi entregue uma carta ao Sr. Presidente da República. Não temos tempo. O Ministério Público tem de dar um pacto. Se diz que há uma cabola, tem que apresentar os pactos. Esperemos que consigamos esclarecer isso noutra oportunidade. Obrigada, Samuel Figueiredo, Teresa Leal Coelho, Isabel Moreira e Pedro Frazão. Obrigada. Obrigada, até a próxima.